A minha dica hoje pra vocês vai como colocar o elástico, o grampo e um rabo baixo. Eu sei que tem muita gente que tem dúvida, porque a cliente reclama que o grampo fica machucando na nuca embaixo. Então, a dica é, primeiro ponto, na hora de alinhar o rabo de cavalo, palma da mão voltada pra você. Sempre palma da mão pra você. Vai colocar dois grampinhos em um elástico, o grampo fechado, aqui atrás do dedo indicador, ó, na horizontal. Vem com o grampo por baixo, dá uma volta, dá outra volta. Tá vendo o primeiro grampo que colocou aqui? Tem que sentir onde colocou o primeiro. O segundo vai passar ele e vou colocar ele pra cima. E aí você tem um rabo baixo.